Pessoal, vamos falar sobre a regulamentação das redes sociais e das empresas de Big Tech, que certamente vai sair com o Lula, a gente já sabia que iria sair, e é uma das prioridades do governo, deve sair logo no iniciozinho do governo. Vamos entender como que isso vai nos afetar, certamente não será bom, mas é bom entender até que ponto vai isso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Ko-O, do Xandão, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula falou com todas as letras que ele pretende anunciar medidas de regulamentação da internet nos primeiros 100 dias do governo, ou seja, logo no iniciozinho, ainda no primeiro semestre, né? E o que seriam essas medidas? A gente tem algumas dicas, eu vou falar sobre isso, né? Mas a grande novidade aqui é justamente o porquê que ele está regulamentando a internet. Ele já falou até que ia regulamentar a mídia tradicional, né? Jornal, revista, televisão e coisa e tal. É lógico que ele iria regulamentar também a internet, né? Mas quem está encomendando isso dele, na verdade, é justamente o STF. Olha só, o Barroso já está falando, citando as big techs, falando em regular para tributar, né? Que temos que regular a internet para poder tributar mais as empresas. E qual que é essa história aqui? É aquela ideia de que as redes sociais estão ganhando muito dinheiro e coisa e tal, mas eles não percebem que as redes sociais ganham muito dinheiro. Mas, por exemplo, olha o caso do YouTube, né? Muito do dinheiro que entra na rede social também sai em termos de pagamento pelos conteúdos gerados no YouTube. Então, a plataforma em si é uma espécie de Uber, né? Ela tem ali... É lógico que o YouTube presta um serviço, esses vídeos todos precisam ficar armazenados em algum lugar. Então, assim, tem um monte de coisa que é do YouTube mesmo. Faz sentido o YouTube ficar com a parte maior, inclusive, das publicidades, mas uma parte vai para os criadores de conteúdo. Então, é isso que gera essa economia tão dinâmica como a gente tem no YouTube. E, principalmente, por que essas empresas estão ficando tão maiores do que as redes tradicionais, a televisão tradicional, jornais tradicionais? Porque as pessoas gostam mais disso. As pessoas preferem ir no YouTube porque elas podem escolher o que elas querem ver. É a grande diferença em relação à televisão. Na televisão, você liga a televisão, liga a Globo, você vai assistir o que está passando na Globo. Você não pode escolher o programa que você vai assistir. No YouTube, não. Você entra a hora que você quiser e você vai escolher o vídeo que você quer ver. Você não precisa ver nenhum vídeo particular, né? As pessoas gostam disso. E as pessoas começam a se acostumar com isso daí a ponto de quando você vai na televisão... Eu só vou na televisão para ver eventos ao vivo, como, por exemplo, a Copa do Mundo, assistir alguma coisa. Mas, fora isso, é muito raro eu ver alguma coisa na televisão tradicional, né? Enfim, mas esse negócio de regular a mídia eletrônica, regular as redes sociais, tem acontecido em vários países do mundo e sempre com a mesma lógica. A ideia é, primeiro, lógico, mais imposto, né? O governo quer sempre roubar mais a sociedade. Então, pode saber, se você trabalha para o YouTube, se você faz conteúdo para o YouTube, existe uma chance grande do seu rendimento cair no próximo ano, porque parte disso vai ser imposto pago ao governo, é mais dinheiro roubado de você, normal. Mas não é só isso. Além disso, tem sido uma tendência em muitos países fazer uma regulamentação de forma que essas empresas de mídia social tenham que pagar para a mídia tradicional, né? A desculpa é que as notícias da mídia tradicional aparecem na mídia social e coisa e tal. Sendo que isso não leva pessoas a assistirem a mais ou a menos aquela mídia social, o fato de você estar vendo aqui uma notícia da Infomoney aqui no meu canal, não faz com que você deixe de assistir essa notícia lá. Até porque eu não falo todo o conteúdo da notícia aqui. Eu dou só a direção geral e dou a minha opinião sobre a notícia. Então, ou seja, isso não quer dizer nada em termos de perda de receita para eles. Mas a mídia tradicional fala que sim. E além disso, já existem vários outlets muito melhores para você fazer notícia diretamente das fontes originais. Eu tenho feito isso todos os dias no meu vídeo da Ucrânia. Esses vídeos que eu faço aqui eu comento tipicamente notícias de jornal. Lá na Ucrânia, o que acontece com a guerra na Ucrânia? A maior parte das notícias você pega de fontes diretas, de soldados que estão na linha de frente, de gente que está lá na Ucrânia vendo a coisa, de especialistas militares ali da região que estão focados nessa guerra. Então, dali que você pega a fonte primária e até a mídia tradicional refletir essas notícias, já é tarde demais. Já está todo mundo... As informações pela mídia social, pela rede social, é muito mais dinâmica do que isso. Então, é isso que a gente está caminhando. A gente está caminhando para um mundo em que tudo vai ser assim. Todas as notícias que você quiser, você vai ver primeiro no Twitter. O Twitter vai ser o grande hub de notícias que você pode organizar, como eu faço. Uma coisa mais escalonada, um tema mais central para servir ao que a pessoa quer ouvir, ao que o cliente quer ouvir. Enfim, mas esse pessoal não quer saber disso. Sempre houve uma sinergia muito grande entre a mídia tradicional e os políticos, porque os políticos gostam da mídia tradicional quando ela ajuda eles. E a mídia tradicional ganha um monte de contratos do governo. Então, sempre teve essa sinergia muito grande. E a mídia tradicional, que está morrendo por conta disso, certamente vai ganhar esse reforço do governo. Uma coisa tipo o Google ter que pagar quando aparece uma notícia e coisa e tal. E pode ser que eu mesmo mude o meu canal aqui a partir do ano que vem, se for esse o caso, para, ao invés de dar notícias aqui, eu me limite a notícias a partir do Twitter. Que eu vou diretamente da pessoa que está citando, vou na fonte primária e não falo mais nada aqui. Eu tenho certeza que eu consigo fazer todos os meus seis segmentos aqui exclusivamente a partir do Twitter, sem nenhuma mídia tradicional envolvida. Eu só faço da mídia tradicional porque é mais conveniente isso daqui. Enfim, no final das contas, eles vão querer pegar esse dinheiro da mídia tradicional, da rede social e dar para a imprensa tradicional, porque tem duas vantagens para eles. Primeiro que salva a imprensa tradicional que ajuda os políticos, e mais do que isso, salva essa imprensa na mão dos políticos, ou seja, os políticos que definem esse caminho de dinheiro. Então a imprensa tradicional vai ter que ficar ainda mais subserviente do que já é hoje. Barroso falou isso, o Moraes pediu também que o Lula regulamente as redes sociais. Por quê? Qual que é o problema do pessoal do STF? O pessoal do STF percebeu que o povo não gosta das opiniões deles. não gosta muito das opiniões dele, principalmente opiniões progressistas, questão de desarmamento, enfim, um monte de opiniões que a posição dos ministros do Supremo não bate quando a maior parte da população. Isso não deveria ter problema, por quê? Porque os ministros do Supremo deveriam apenas aplicar a lei de forma técnica. Mas no momento que os ministros resolveram virar políticos, resolveram criar leis tiradas do cu deles, e resolveram fazer hermenêutica, pentadimensional, estratosférica, etérea, tirar do ar, do éter, a interpretação da matéria, aí realmente a coisa fica complicada. O povo percebeu isso e fica contra eles. Aí eles culpam as redes sociais por isso, porque é onde eles veem essas ofensas, essas coisas mais graves. Mas o fato é o seguinte, a culpa não é das redes sociais, a culpa é deles. Eles que fizeram a merda com a população e só estão se sentindo aquados, porque antes a população não tinha uma voz, ela não podia falar de uma forma que isso chegasse até esses ministros. Era a informação centralizada. Quando você tinha informação centralizada, você fala só de cima para baixo. O governo determina a pauta para os jornais, que vão para os leitores e pronto. Não tinha o caminho de volta. Na rede social você tem o caminho de volta. O leitor vira e fala, achei essa matéria uma merda, ou esse cara é um babaca, ou não sei o que lá, e critica a mesma coisa. E isso é a beleza da rede social, isso é a beleza da informação descentralizada e distribuída. Só que para esse pessoal não, esse pessoal está se sentindo atingido, porque eles não estão acostumados com isso. Eles só ouviam elogios antes, porque vinha já filtrado pelos puxa-saco deles, então só viam um mundo cor-de-rosa antes, estão se sentindo atingidos pelas redes sociais. Então é por isso que essa turma quer regular a rede social. A esquerda, porque perde audiência, toda a força da esquerda deriva de meia dúzia de chavões totalmente sem lógica, então quando você discute a coisa de forma argumentativa, a esquerda desaparece. O pessoal, os altos cargos do governo, porque de repente perceberam que a população não gosta deles, eles querem calar essas críticas, não querem que as pessoas falem isso. Então esse pessoal está determinado a taxar a internet. Então taxar e regular a internet. E o que eles estão falando aqui é que provavelmente vai ser com base naquele projeto do Orlando Silva, que era o pior dos projetos da fake news. Lembra? Tinha vários projetos de fake news rolando no Senado, e esse é o pior deles. Acabou não passando, mas é esse que o Lula vai tentar encaixar. Eu tenho aquela reserva que você sabe, não é presidente que aprova a lei, quem aprova a lei é o Congresso. Então o Lula pode querer muito definir um projeto de fake news, mas só o Congresso que pode fazer isso. Infelizmente a notícia é, tem muito político que quer também esse tipo de coisa. Por quê? Porque os políticos também sentem esse calor. Os políticos estavam acostumados a viver num mundo em que eles não eram criticados, as pessoas não tinham opiniões assim tão fortes, ou até tinham quando eram criticados pela Rede Globo e coisa e tal, mas saindo dali não tinha essa coisa que você tem hoje do retorno, né? Então os políticos também, muitos políticos querem também esse projeto de fake news. Então eu não estranho se isso passar no Congresso. Eu espero apenas que o Congresso mais à direita que a gente vai ter no que vem seja capaz de limitar essa coisa ao mínimo, porque o projeto do Orlando Silva incluía coisas como, por exemplo, você ter que se identificar para abrir conta em qualquer rede social, fornecendo CPF, endereço, identidade, coisa e tal. Por quê? Além de um absurdo de invasão de privacidade, ia criar um risco enorme de vazamento de dados, desses dados vazarem para criminosos e coisa e tal. Então acho um absurdo isso, acho que não deveria ser assim. Enfim, vamos ver como é que vai ser esse tipo de regulamentação. Quando a gente tiver informações mais detalhadas, nós vamos dar uma olhada. Mas eu adianto para vocês que não vai ser bom, não. Vai ser complicado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.